Querido, vamos ver um videozinho aqui, o pessoal mandou um zap aqui, uma pergunta pra você, vamos nessa? Vamos. Vamos partir, vamos lá. Olá, pastor Caio Fábio, a paz de Cristo. Meu nome é Vinícius e eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao seguinte assunto. Desde sempre nós aprendemos que o nome do Deus encarnado se chama Jesus Cristo Nazaré. Mas algumas pessoas e alguns estudiosos, através dos livros, dos extra-bíblicos e dos estudos que eles fazem, e através também do Velho Testamento, dizem que o nome verdadeiro de Deus se chama Yavé, e outros até mesmo dizem que se chama Yalcha, Yalri. Eu gostaria de saber qual o sentido disso tudo, qual realmente é o verdadeiro nome de Deus, se é realmente Jesus Cristo. Pois nós aprendemos que o nome de Jesus, a Ele foi dado todo o poder, nele habitava corporalmente toda a divindade, e sabemos também que foi lhe concedido todo o poder e, nesse mesmo tempo, sabemos que o nome dele está acima e está sobretudo o nome. Mas a gente sempre ouve algumas coisas que vem praticamente como se fosse para perturbar a nossa mente, a nossa fé, e às vezes até nos fazer desviar o caminho. Mas essa é a pergunta, eu gostaria de saber qual o propósito desses outros nomes, e se realmente esses nomes têm alguma ligação com Deus, ou o que que é. Beleza? Graças e paz, Deus abençoe. Um abraço. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Tudo isso é bobagem, viu, Vinícius? Você se ouviu a palavra que eu peguei hoje? Isso faz parte dos falatórios inúteis e profanos. Paulo também fala em outro lugar, aqui a Timóteo, para ele evitar as conversas tolas sobre genealogias, sobre anjos, sobre nomenclaturas angelicais, sobre falatórios inúteis, sobre discussões de quem gerou quem, quem gerou quem como se fosse alguma coisa importante. Tudo isso é bobagem, como você disse, só serve para criar confusão. Então, o nome de Deus é impronunciável. Quando Moisés perguntou a quem eu direi que me enviou ao Egito para libertá-los, Deus disse a Moisés, dize que eu sou o que te enviou. Eu sou o que te enviou. Não existe nenhuma ênfase no Novo Testamento com relação ao nome de Deus. O nome de Deus não é um conjunto de letras. Quando se fala no nome de Deus, no nome de Jesus, se está falando no poder que está acima de todas as coisas, com nome ou sem nome, você acha que Deus atende por um nome? Deus não atende por nome nenhum, ele lê corações. Ele não é um especialista em linguística e em vernáculo, em nomenclaturas, que diz, não, se não pronunciarem o meu nome, eu não responderei. Afinal, se Deus tem um nome, esse nome começou há muito pouco tempo a ser chamado, tratado e mencionado, desde que os humanos surgiram, que foi outro dia, que os humanos chegaram aqui do planeta. E com essa ideia de dar nome a Deus, todos os povos deram mais essa tradição semítica, hebraica, judaico, cristã, que chegou até nós, é muito recente, é um negócio de 5 mil anos, é outro dia, comparado com a criação, que não tem, a gente diz que o nosso universo tem 14 bilhões de anos. Isso é só esse universozinho da gente aqui. Agora, os multiversos, os universos, as criações de Deus, as civilizações de anjos, de arcanjos, de todas as criaturas, múltiplas, que são verdadeiras civilizações de criaturas de outra natureza, de outro tipo, de outras aparências, de outras lógicas, de outros raciocínios. Isso começou infinitamente antes de aparecer qualquer homem. E não está em discussão o nome de Deus. Todos esses seres que nos antecederam nas criações anteriores de Deus, sabem que Deus é Deus. E que Ele não cabe em nenhum conjunto de letras e nem sonhos. O nome de Deus só é uma concessão divina para pequenez humana que não sabe se relacionar sem nomear. Nós somos os seres que saíram pelo jardim dando nomes. Nomes. Porque nós somos nomeadores. Faz parte da estrutura psíquica, pessoal, individual, dos seres humanos nomearem criaturas. Botar nome em árvore, em pedra, em animais, em fenômenos naturais, em pessoas, para nós distinguirmos uma coisa da outra e para fazer parte do nosso processo de comunicação e de vernáculo. Portanto, o nome de Deus é só para os humanos. Não tem a ver nada com Deus nem com os anjos. E o mundo espiritual sabe quando alguém está falando com Deus, mesmo que não conheça nome nenhum de Deus. Porque Deus não é um idiota. Não é um idiota que se vai andando na rua e alguém, ao invés de chamá-lo pelo nome Yoshua, chama pelo nome de Jesus e... E ele não sabe o que é com ele. Porque ele não ouve palavras, ele vê corações, ele sabe aonde na terra toda. Quem nunca aprendeu o nome dele, fala com ele todavia, porque ele fala em espírito e em verdade, e não por nomenclaturas. Quando se diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, não é o nome J-E-U-S-U-S. Isso é só uma designação simbólica em código para pequenez linguística e vernacular da gente. Mas tem gente usando o nome de Jesus o tempo todo, sem conhecer Jesus e sem falar com Jesus. E tem gente que nunca usou o nome Jesus, mas fala com Jesus, porque fala com sinceridade, com verdade, com coração, mesmo que não tenha um nome para atribuir a esse com quem fala. Vocês reduzem Deus a um mecanismo de padaria, de botequim, de coleguismo religioso. E ainda mais o seguinte, parece que Cristo é o sobrenome de Jesus. O sobrenome de Jesus não era Cristo de Nazaré. Isso também é invenção da gente, que precisa dizer que Jesus é o Messias. Então é Jesus, vírgula, Cristo. Ou Jesus, vírgula, Messias. Ou Ioxua, vírgula, Cristos. Ou Messias. Ou o que você queira. Jesus, vírgula, Deus conosco. Jesus, vírgula, Emmanuel. Emmanuel e Nazaré não é o segundo nome. Jesus de Nazaré. Como se fosse Jesus de Araújo, Jesus de Fonseca. Não, foi só um lugar. Mas a idiotice é tão grande, que tem gente que diz, não, demônio só sai se a gente mandar sair em nome de Jesus de Nazaré. Se mandar sair em nome do Cristo de Deus, não acontece nada. Tem que ser demônio respeito a Jesus de Nazaré. Ou então tem que dizer, Jesus da Galiléia. Jesus de alguma coisa. Tudo isso faz parte da idiotice, do analfabetismo espiritual de todo mundo, porque Deus não responde a nomes. Ele responde ao tratamento sincero dos que falam com ele em espírito e em verdade. O mais, eu já escrevi, já respondi sobre isso há tanto tempo, porque isso já teve na moda, meu filho. Você está chegando aqui depois que a moda passou. Mas há 20 anos aqui na internet, cara, isso era insuportavelmente sacal, de tão emburrecente que era. Mas tinha um casalzinho que ficava aqui na internet, eu nem sei onde eles foram parar. Eles só chamavam a mulher dele de irmãzinha, ela de irmãozinho. ficavam ali, dois inocentes, só dizendo, não, tem que chamar de Yoshua, tem que chamar disso, tem que chamar de Yavé, tem que chamar de El, tem que chamar... Nada disso. Tem que invocar. Mesmo que não saiba nome nenhum, tem que invocar, mesmo que seja o Deus desconhecido, ó Deus, que eu não conheço, mas que me conheces. ouve a minha oração e pronto. Meu pai era um agnóstico. Quando eu nasci, me pegou e me levantou no canto do quarto e falou, Deus, eu não sei se Deus existe. Mas se existe Deus, eu peço que o Deus que é ouça a minha oração e receba o meu filho. embora eu não saiba se Deus existe, eu peço que se Deus é Deus, ele tome esse meu filho para ser um pregador da mensagem dele por toda a sua vida. E ainda acrescentou, eu só peço que ele não seja um padre, porque eu não quero que a ele seja vedado o prazer da alegria das mulheres e do amor e da geração de filhos. Então, dá a ele uma vocação onde ele possa se casar e ter filhos, que eu quero que ele experimente a alegria que eu estou tendo da minha paternidade e do meu casamento. E o Senhor ouviu, meu pai nunca me contou essa história até o dia em que eu estava sendo levado para ser ordenado pastor presbiteriano no dia 10 de janeiro, com 20 anos de idade, ele me contou. Eu só fui fazer 21 dois meses depois, no dia 15 de março. Ele me contou então que quando eu nasci ele fez essa oração e que depois que ele se converteu ele não quis me contar porque ele não queria que nada me influenciasse. e que eu fizesse tudo por escolha própria, como de fato aconteceu. Então, a Bíblia está cheia de afirmações de que Deus foi achado por aqueles que não sabiam dele, que não sabiam o seu nome, que não tinham informação nenhuma, mas ele se revelou a essas pessoas. Então, meu filho, fica livre da burrice religiosa e adora a Deus em espírito e verdade, porque Deus não serve a nenhuma nomenclatura e nenhuma nomenclatura serve a Deus. E falar em nome de Jesus não é usar esse nome Jesus, é usar a consciência e a autoridade de que Deus e o Cristo de Deus são os senhores dos senhores, o rei dos reis que estão acima e de todas as coisas. Quem quer que saiba disso, nunca tendo usado o nome Jesus e nem conhecendo, tem poder e tem o privilégio de falar, de orar e ser ouvido. E quem quer que, não sabendo nada, tem um coração quebrantado e contrito, Deus com esse habita, mesmo que ele não saiba nada de Jesus, mesmo que não saiba nada, Deus é o Deus dos espíritos humildes e quebrantados. Ele resiste a todos os religiosos arrogantes, mas ele se relaciona com quem, não sabendo nada, todavia tem um coração quebrantado e humilde. Então, o resto não é evangelho, o resto é só mentira, é só confusão, que desvia da fé, coloca vocês num estado de distração corrupta, de falácias e de importâncias que só são interessantes para o diabo entreter vocês e desviar vocês da compreensão do que importa para Deus nessa vida. Entendeu, meu filho? Agora, se quiser, escreva aí no portal Caio Fábio sobre qual é o nome de Deus ou saber o nome de Deus é importante, escreva aí, aí você vai ver o que eu estou dizendo a vida inteira sobre isso. Eu dou graças a Deus porque já diminuiu muito essa idiotice que não existia no passado, mas deu uma crescida depois da internet, um monte de gente que não tinha o que falar, eram judaizantes, esses que carregam a bandeira de Israel e que são muito mais discípulos de Moisés do que de Jesus, eram os que ensinavam na internet e criaram uma confusão desgraçada durante muito tempo, até que os proponentes foram desaparecendo e, graças a Deus, você é o primeiro depois de uns dez anos que ninguém me pergunta mais nada sobre isso. mas no passado aqui era todo dia a mesma pergunta até eu não aguentar mais. Mas e aí, Braulio, achou alguma coisa? Hein, Braulio? Cadê o Braulio, meu Deus? Estou aqui, Caio, estou aqui. Então liga esse microfone. Eu achei no portal caiofabio.net aqui? Peraí, só um pouquinho. O verdadeiro nome de Deus. O verdadeiro homem, não, é o verdadeiro nome. Peraí, deixa eu digitar de novo. Por favor, Braulio. Braulio, está precisando de um cafezinho. Aí, Braulio. Vai lá. Ó, o verdadeiro nome de Deus. 518, tá? Eu fiz duas pesquisas. 518. O verdadeiro nome de Deus, tá? Aí, depois eu fiz uma outra pesquisa, que é o nome de Deus. Aham. Né? Aí já abrange mais, ó, 1414. É. Tem dever de casa, né, Caio? Se o cara escreve, como eu devo chamar Jesus? Qual o verdadeiro nome de Jesus? Que era a moda de 15, 20 anos atrás, você dizia Jesus? Aí, esses carinhas diziam, o senhor está falando de Oxua? Eu digo, não, eu estou falando de Jesus mesmo. Porque eu me negava a entrar no joguinho desses idiotados, coitados, que não entendem nada e acham que Deus está circunscrito a um conjunto de palavras. quantos são? Quantos vocês... 400, 452 ocorrências aqui, para qual o verdadeiro nome de Jesus? Pois é. Então, vocês vejam como que não falta aí, são registros desse assunto. Mas e aí, Braulito? E aí, Braulito? Caião, aí eu peguei o embalo aqui, enquanto estava respondendo ele, fui dar uma cutucada aqui no YouTube, sabe? Fiquei olhando aqui os comentários, para ver a reação da galera. Aí uma pessoa escreveu assim, enquanto você falava com ele, a seguinte frase, mas não é no nome de Jesus que se expulsa demônios, Caião? Pois é. Pegando reboque aí. Mas não é o nome Jesus. Se você chegar lá e disser, em nome de Deus, sai, e disser com a autoridade de Cristo, do coração, sai. Como também em muitos lugares, tem demônios que saem, sem que ninguém conheça o nome Jesus, e nem o nome de Deus. Tem demônios saindo, porque a mãe chega e diz, em nome do meu amor, pelo meu filho, sai. E o demônio sai, não resiste nem o amor da mãe. Amor de mãe, amor tem poder divino. Amor tem poder divino, sempre. E expulsar demônios, Jesus disse, que não era alguma coisa que estava sendo inaugurada nos dias dele, em Israel. Jesus disse, se eu expulso o demônio, pelo poder de Belzebú, está lá em Mateus 11, em Lucas 11, 12, se eu expulso o demônio, pelo poder do maioral dos demônios, de Belzebú, foi o que os religiosos judeus disseram, ah, ele expulsa demônios, pelo poder de Belzebú. Jesus perguntou, por quem, então, expulsam demônios os vossos filhos? Porque já havia o ritual de expulsar demônios em Israel bem antes de Jesus chegar. O que é que fazia os fariseus e os religiosos se admirarem quando Jesus expulsava demônios? É que não tinha rito, não tinha abracadabra, não tinha prazo, não tinha nada. Jesus só passava e dizia, sai dele. E acabou. E eles é que vinham gritando para Jesus, dizendo, tu viestes atormentar nos Cristos de Deus. E Jesus dizia, calem a boca e saiam. E ele saiu. Era isso que fazia todos os judeus, inclusive os religiosos, ficarem perplexos com a autoridade. A ênfase estava na autoridade com a qual ele expulsava demônios. Não é que ele estivesse inaugurando a era. Muitos expulsavam demônios, ficavam lá o dia inteiro, pelejando, lutando, sem autoridade, sem poder, quase que enfraquecendo o endemoninhado para o demônio sair. Mas Jesus só passava e às vezes nem falava. Os bichos gritavam e corriam. Iam embora e saiam. A autoridade é que era o que estava acima de tudo. Quem deu a este essas autoridades? Porque não só os demônios a ele se submetem, mas também às enfermidades. Era a autoridade que estava posta acima de tudo e de todos. Era como nos dias de Moisés. Tinha gente que sabia transformar a vara em cobra. Mas a cobra de Moisés engolia a cobra dos outros. Era uma questão de autoridade. Como exorcismos de demônios ou de espíritos ruins e perversos acontecem no budismo, no xintoísmo, no maoísmo, no islamismo, em vários lugares. Agora, nada acontece sem rito, demora, espera, oferenda, barganha, isso e aquilo. E a libertação é sempre relativa. Em Jesus, é que era sai e acabou. E às vezes nem sai, sem precisar dizer nada. Eles vinham correndo desesperados. Tu chegaste, não nos mandes para o abismo. A diferença é essa, meu amor. Mas mesmo aonde uma mãe cheia de amor, um pai cheio de paixão e de compaixão por um filho tiverem a coragem em fé, de dizer eu sei que Deus sabe que eu amo o meu filho, meu Deus, liberta meu filho, você vai ver o que vai acontecer como eu já vi o que acontece. Então, por favor, expanda a sua mente porque você ficou num reducionismo que é o mesmo dos crentes. É um reducionismo bárbaro. É uma coisa horrorosa, pagã mesmo, acerca do nome de Jesus. Vocês entenderam?